O Brasil tem um recurso renovável muito grande em vários segmentos, seja solar, hidrelétrica, biomassa e eólica. Hoje a eólica é a fonte de energia mais barata do Brasil e se consolidou nessa perspectiva de atendimento da demanda e de fornecer um recurso limpo, renovável e o mais competitivo do país. A indústria de energia eólica no Brasil tem crescido muito nos últimos cinco anos, tem crescido numa média de 20% ao ano. É uma indústria nova porque nós estamos falando de investimentos que começaram a partir de 2010. A fonte eólica é hoje já a terceira fonte da matriz e muito em breve já será a segunda fonte de energia elétrica da matriz. A eólica hoje tem um potencial de cerca de 500 gigawatts. A potência instalada no Brasil hoje é em torno de 170 gigawatts. A eólica sozinha é capaz de atender todo o sistema brasileiro e ainda tem um potencial três vezes maior. A história do Brasil com a energia eólica é uma história recente. O Brasil é muito rico em recursos naturais, principalmente em potencial hidrelétricos e aproveitou muito bem este potencial, tanto que 65% da matriz elétrica nacional vem de fonte hidrelétrica. No início dos anos 2000, o Brasil passou por um processo de crise, nós começamos a olhar outras fontes de suprimento. O custo da energia eólica era muito alto, era quase seis vezes o custo da hidrelétrica. Então o Brasil fez um processo de investimento em eólica e os investimentos aconteceram. Os grandes fabricantes mundiais vieram para o Brasil, estão no Brasil. E de lá para cá, de 2006 a 2009, 2010 principalmente, houve um progresso tecnológico que permitiu um ganho de produtividade e que os custos da fonte eólica caíram muito. Hoje a eólica é mais barata do que a hidrelétrica. Uma turbina eólica é um dispositivo que converte a energia cinética do ar em energia elétrica. A gente está, na verdade, reduzindo a velocidade do vento na medida que ele passa pela turbina eólica, fazendo rodar um rotor. E esse rotor aciona, então, um eixo que pode estar ligado a um gerador através de um redutor ou não. Essa energia elétrica já convertida, ela pode ser descarregada diretamente no sistema nacional integrado. O vento brasileiro, ele é especial no sentido, não de que ele tenha picos muito elevados, mas no sentido de que na costa do Nordeste ele sopra de forma muito constante. Isso faz com que os equipamentos tenham um índice de produção quase constante o ano todo. E não é à toa que o vento do Nordeste já provê 70% da necessidade elétrica do próprio Nordeste. Então, era uma região completamente dependente da interligação do sistema nacional. E hoje ela produz e até o excedente ela descarrega no sistema nacional interligado. O grupo Holy Wind foi criado pelo professor Marcos de Matos Pimenta em 2012 e eu sou o cofundador do grupo. E o grupo optou, então, pela energia eólica como primeiro objetivo de estudo. Durante a nossa pesquisa, nós identificamos as três principais causas de rejeição à geração eólica. A primeira delas era o ruído de ordem aerodinâmica. A segunda, a mortalidade de pássaros e morcegos. E a terceira, a poluição visual. A poluição visual foi perdendo importância na medida que os equipamentos iniciais, que eram bastante pequenos, foram substituídos por um número menor de equipamentos grandes. A General Electric e a Vesta estão trazendo equipamentos maiores e mais potentes para o Brasil. Significa trazer equipamentos de maior diâmetro. E isso amplifica bastante o problema do ruído. Então, o objetivo se tornou desenvolver uma ferramenta que permitisse os pesquisadores e a indústria identificarem o ruído de origem aerodinâmica que seria emitido por uma turbina eólica ainda nos estágios mais prematuros do projeto. Nós iniciamos essa trajetória que culminou com o software Polinoise, que foi integrado ao software Cubelade, distribuído gratuitamente. Mais de 37 mil downloads foram feitos. Depois da ferramenta preparada, o grupo trabalhou um pouco para desenvolver alguns aerofólios que reduziriam o ruído emitido principalmente por essa região, que é a região do bordo de fuga, mas sem perder a qualidade aerodinâmica dos aerofólios. Porque não adianta você não produzir ruído e também não produzir energia elétrica. Os pássaros e os morcegos são afetados de formas distintas pelas turbinas eólicas. Os pássaros efetivamente colidem com as turbinas eólicas. E os morcegos são abatidos pelo chamado trauma barotrópico. Quando o morcego se aproxima demais da pá, ele passa por uma zona de baixa pressão que tem o aerofólio. Isso faz com que os pulmões dele expandam rapidamente e ele acaba morrendo nesse processo. Algumas famílias de pássaros são sensíveis a ruídos na faixa dos 1.000 kHz, 2.000 kHz. O acréscimo de um pequeno som tonal na turbina eólica não causaria nenhum acréscimo significativo no ruído total emitido pela turbina eólica e seria suficiente para a audição dos pássaros desviados a pá antes da colisão. O Brasil é o país mais renovável do mundo em termos de energia. Uma boa matriz energética tem que cuidar de ter todos os recursos. Você terá um sistema altamente seguro, um sistema altamente competitivo, porque os recursos renováveis são mais baratos no Brasil, e muito bom do ponto de vista socioeconômico e socioambiental. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti